Olá, filhos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou fazer, refazer, na verdade, o vídeo de recomendação de literatura para a economia, principalmente para quem quer começar em economia. E o primeiro livro que eu gostaria de recomendar, como sempre, é o Introdução à Economia do Mânquio, que é a bibliografia mais utilizada nas universidades. E, alternativamente, Fundamentos de Economia, do Sandoval Vasconcelos, porque é um livro que, embora ele contém alguns errinhos, ele é um livro que abrange uma diversidade maior de áreas dentro da economia. O Bindic vai te mostrar mais a base de micro e macro. E o Sandoval Vasconcelos também vai falar um pouco de história econômica geral, história do pensamento econômico, embora, naturalmente, com outros livros e acendendo as fontes primárias, você vai melhorar o seu conhecimento e perceber que existem erros também nesses livros aí. Então, nunca tomem a ferro e fogo, especialmente nessa parte de história do pensamento econômico. Microeconomia tem alguns livros que eu gostaria de recomendar. Em português tem o Bindic, que a impressão está em preto e branco, que é muito interessante para fazer exercícios e para uma explicação teórica, mais contando historinha, etc. O Varian, que também é um livro de microeconomia. O Varian eu acho interessante, principalmente, para você pegar a intuição da formalização matemática, apesar dele não explicar alguns procedimentos que ele faz. Então, eu recomendaria você pegar alguns livros para revisar a base de pré-cálculo, especialmente da série do Guidorize, o Fundamento de Matemática Elementar. O volume 8 é só sobre cálculo. Então, é uma bibliografia interessante para você consultar. E o Varian, especialmente se você quiser um mais intermediário no sentido matemático, você pode pegar a versão em inglês, Intermediate Microeconomics with Calculus, que é basicamente a versão mais intermediária em termos matemáticos também. Para outras matérias, cara, eu acredito que você não vai precisar muito, especialmente as matérias que eu citei no vídeo original. Aquilo lá vai ser um negócio mais avançado, no sentido de você realmente ter na sua bibliografia tudo o que é necessário para uma faculdade de economia. Mas, assim, macroeconomia do Blancard, e aí você já fechou o micro macro, né? Se você quiser um pouco mais dessa parte da economia monetária, tinha um do Fernando, acho que era Fernando Gomes Cardinho, se não me engano, que é de economia monetária e financeira. Não sei se eu tenho aqui nessa lista original, mas provavelmente eu vou colocar aqui, caso eu não tenha. Também é um livro que eu recomendo aí sobre economia monetária. História do pensamento econômico. Eu recomendo Ricardo Feijó, tem vários outros autores, do Mark Blall também é legal, que é Economic Theory and Retrospect. Acho que tem um do Kirsner também, que eu não cheguei a ler. Mas, essencialmente, eu recomendo o do Ricardo Feijó. Não existem edições novas, então provavelmente você vai ter que procurar na estante virtual em Cebos. Eu também tenho uma versão que eu comprei da estante virtual, então acho interessante, porque ele é um marxólogo e ele é austríaco, então essas duas escolas de pensamento ele vai tratar com certo carinho, que geralmente sofrem espantalhos, né? Se você pegar um livro como o do E.K. Hunt, aquele livro é péssimo e tá cheio de espantalhos e falta de conceituações. Dignas de um marxista, porque marxista, se tem uma coisa que ele odeia mais do que o diabo foge da cruz, é conceitar as coisas. Muito bem, cara. O resto eu coloquei algumas coisas aqui da escola austríaca. Sobre a escola austríaca, eu recomendo a escola austríaca do Jesus Huerta de Souto, a São Tempo e Conhecimento do Biratão Jorge Ório, e também aquele essencial da escola austríaca do Peter Betts, que é isso, né? Então é basicamente isso. O boxe essencial na economia também vai te dar uma base aí, mais ou menos, dos principais pensadores da época clássica. O que mais? Acho que o resto eu acho excessivo, né? Acho que o essencial tá aqui. Se você quiser pegar, tipo, a metodologia da econometria, tem a econometria do Gujarati. E tem outras matérias, cara, que, assim, são importantes também, mas elas são mais pra você se aprofundar mesmo. A contabilidade social, principalmente o livro que eu usei, A Nova Contabilidade Social, da Leda Paulani, do Márcio Bobic Braga. É uma coisa interessante até pra você reforçar o seu conhecimento de macroeconomia, né? Saber como a metodologia, como ela se forma, etc, tudo mais. Se você quiser história econômica geral, a gente tem o Sais e Sais geralmente referenciado. Ele fala besteira de história do pensamento econômico, mas história econômica geral é bem interessante. Eu já li, eu não li esse livro inteiro, mas eu li boas partes dele. É uma leitura bem bacana de fazer, principalmente pra pegar a economia do medievo e tal. A Moeda e a Lei Falei História Brasileira, do Gustavo Franco, não acho que é um livro essencial. Você pode passar se você não quiser. Pra Economia e Formação, Econômica Brasileira, História da Economia Brasileira, eu confesso que o que eu mais gosto é a Ordem do Progresso, que é um compilado de vários artigos. É muito bacana mesmo. E é só, o resto, tipo, seriam complementos, até complementos de formação, né? Complementos de escola austríaca, tudo mais, tem de finanças públicas. Acho que eu até tinha chegado a recomendar o Ciência Política, não, não recomendei. Mas, enfim, eu não vou recomendar tudo que estava aqui anteriormente. Eu acredito, sim, que você tem que estudar o Trivium, que você tem que buscar uma formação clássica baseada, né? Especialmente no Trivium, o Quadrivium nem tanto, o Quadrivium é mais pra entender algumas coisas simbólicas de filosofia. Mas, isso daqui não é, assim, isso que eu estou passando é o básico da economia, e eu não poderia colocar mais a quantidade de livros que eu coloquei da última vez. Eu estou tentando fazer um negócio mais enxuto, mais sucinto. Então, como vocês podem ver, aqui eu estou com essa página aberta esse tempão aqui, que é a Marginal Revolution University. Caso você fale inglês, eu recomendo muito que você dê uma olhada nesse canal. E se você fala inglês também, eu recomendo o livro Universal Economics, né? Do Armin Auken também, que é uma boa introdução à microeconomia, à teoria microeconômica. É um livro muito legal. Ele tem vários insights interessantes que eu nunca vi em nenhum outro autor que não fosse austríaco, por exemplo. E ele está sendo muito utilizado aí nos programas de mestrado. Então, é um livro que eu recomendo as well, né? Do Armin Auken. Eu vou até colocar aqui. Auken. Eu nem sei mais o que eu recomendei fora disso. Provavelmente eu vou ouvir de novo o meu áudio aqui. Eu vou olhar tudo o que eu recomendei aqui. Tá? Ricardo Feijó eu já coloquei. Beleza. Posteriormente eu vou colocar essas coisas aqui. Introdução à Lógica do Mortar e eu vou recomendar de novo aqui, porque isso daqui vai ser necessário para você ter um bom aprendizado de matemática. E aí, no Marginal Revolution University, você vê nas playlists. E aqui nas playlists, elas têm uma série de assuntos. Então, por exemplo, você tem economias por tópico. Você tem economias por matéria. Você tem economia na cultura pop. Você tem as bases conceituais da econometria, baseado no professor Demetri, que ganhou o Nobel em econometria, inclusive. É bem legal. A recessão de 2008. Mas se você for descendo, aqui tem o modelo de crescimento do solo. E mais. Aqui eu quero pegar um negócio mais, melhores de macro. Mas tem umas coisas que são mais focadas, por exemplo. Tem uns tópicos pequenos aqui de micro. Mas aqui, ó. Basics of Microeconomics. Supply, Demand and Equilibrium. Então você tem aqui uma playlist só de microeconomia. Você tem economia do crescimento. Você tem princípios de macroeconomia. Certo? Você tem aqui mais ou menos a história do pensamento econômico com grandes pensadores da economia. Princípios de micro. Então aquele outro de princípios de micro deve ser, tipo, um recorte só. É a parte do equilíbrio. Comércio internacional. Economia, desenvolvimento, crescimento econômico. Isso daqui é muito bacana. Economia da mídia. Mas isso daqui, ó. Comércio internacional. Microeconomia. Tem o de macroeconomia. Princípios macroeconomia. Economia do desenvolvimento. Finanças internacionais. História da economia da União Soviética. Economia do dia a dia. Entendeu? Nossos melhores vídeos de economia. Os que fazem mais sucesso. Taxas de subsídios. Elasticidade. Isso daí são tópicos de micro e tudo mais. Tópicos de macro. Comércio. Mulheres na economia. Tem muita coisa legal aqui. Conversa com o Nobel. Política monetária. Enfim. Aqui tem muita coisa. Se você acessar aqui, ó. MRU.org. É o site deles. Você pode se cadastrar. Acho que inclusive eu sou cadastrado. Deixa eu ver se aparece aqui. XBD. Aí você vem aqui. Learn economics. E aí tem todos os cursos dele. Você pode olhar o money, skill, development, economics. Tem todos os vídeos que eles têm no YouTube. Com testes. Umas mini provas. Inclusive eu acho que isso daqui deve estar em português. Deve ser a tradução. Ela está em espanhol. Títica economics. Eu acho que eles também colocam até o software que eles usam. E aí por curso, tal, tal, tal. Por tipo. Mas aqui no canal deles é muito bom. Entendeu? No canal deles não. No site deles aqui. Também tem muito conteúdo. Então se você sabe falar inglês. Cara, os seus horizontes aumentam muito mais. Para você aprender economia. Você pode assistir vídeo-aulas. Se você for aqui no YouTube. Você consegue achar aulas da USP. Aulas Fé, USP, Economia. Você consegue achar por tópicos. Você consegue. Economia Fé, USP. Conjuntor econômico no tempo. Vem por tópicos. A metodologia da economia. Economia monetária. Enfim. Você pode achar várias. Você pode achar várias playlists. Se você for no canal da USP. Tem as playlists. O canal USP. Se você for aqui nas playlists. Se você procurar economia. Você vai achar. Várias aulas de economia. Você tem aulas de cálculos. Você tem aulas de matemática. Enfim. Cara. Não falta conteúdo de graça. É que vai ser meio chato de achar aqui. Mas eu tenho nas minhas playlists salvas. Mas assim. Não falta conteúdo gratuito. De boas universidades. Tem do MIT. MIT. Microeconomics. Que foi o famoso curso. Que me ensinou. Microeconomia. Antes mesmo. De eu ter isso aí na faculdade. Tem aqui. De 2018. Com Jonathan Gruber. Tem. Mas tem intermediário. Em 2020. Com econometria. Tá certo? Tem professor. Que dá aula. De microeconomia. Avançada. Você pode estudar o que você quiser. Mas você tem que ter um plano. Entendeu? Porque ó. Tá vendo que essas coisas. Tá tudo de graça. Na internet. Entendeu? Esses canais do YouTube. Que fazem esses conteúdos. Além do que eu faço. Propriamente. E como que você vai estudar tudo isso. Você tem que ter um plano. Você tem que ter uma ordem. Você tem que estabelecer um roteiro de estudo. Porque senão você vai ter um monte de possibilidades. Você não vai ficar em nada. Tá? Mas é isso. Esse é o básico. E vocês. Se vocês quiserem mais coisas. Vocês vão no vídeo antigo. Eu vou colocar o vídeo antigo na descrição aqui pra vocês. Entendeu? Mas. Enquanto isso. Vocês pegam e focam no básico. Tem muito conteúdo. Se você realmente quer aprender um negócio. Você consegue achar conteúdo. Você consegue achar aula. Você consegue achar uma poda de coisa. Tá certo? Se você não quer ler os livros. Eu acho que não tenho tempo de ler os manuais. Porque nem sempre dá tempo de ler todos os manuais. Até mesmo eu que sou da área. Veja as playlists, cara. Veja as playlists. Entendeu? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Quaisquer dúvidas. Fale comigo nos comentários. Se você quiser um vídeo que eu vou metralhar. Recomendação baseada em várias áreas da economia. Tudo mais. Se você realmente quiser. Uma bibliografia mais densa. Vocês vão no vídeo original. Que vai estar na descrição desse vídeo. Não obstante. Eu acho que eu cumpri o meu papel aqui. De atualizar o vídeo original. Até com áudio melhor. Não com aquele áudio que parece áudio de privado. Então é isso. Forte abraço. Fiquem todos com Deus. Quem não acredita em Deus. Fique com a força do Skywalker. E força.